E bora começar nossa sexta-feira, dia de treino livre classificação sprint, com mais novidades direto dos box do Circuito das Américas. E vamos começar informando que tem novidades na Aston Martin. A atualização visível até o momento é na parte superior do sideport do AMR24, no qual direciona o ar para a traseira do carro. Uma solução bem parecida com o que a McLaren tem em seu carro. Mas até agora, até o momento da gravação desse vídeo, não temos mais detalhes de atualizações. Assim que tivermos, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. Também temos vídeos e fotos mostrando a Alpine A524 com os detalhes laranja, uma campanha ao jogo do Indiana Jones. Mas isso me faz lembrar muito da McLaren. E falando da McLaren, o carro da equipe já está montado e eles fizeram o teste de pit stop. Infelizmente, nesse vídeo, não dá para ver melhor os detalhes cromado do carro. E por último, temos foto da Raiz já montada e dá para ver os detalhes da pintura especial que eles vão utilizar na corrida em casa e também detalhes da sua patrocinadora, a Toyota Gazoo Racing. Bom pessoal, assim que tivermos mais fotos e vídeos, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. Lembrando que o treino livre do Grande Prêmio dos Estados Unidos vai acontecer hoje, sexta-feira, às duas e meia da tarde. E a classificação sprint, a classificação sprint-shurout vai acontecer às seis e meia da noite. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!